O que é no meu frágil De perfume caro Me humilho a ti E com minhas almas E com os meus cabelos Eu lavo os teus pés Eu quebro um meu frasco De perfume caro Me humilho a ti E com minhas lágrimas E com os meus cabelos Eu lavo os teus pés Palavras não bastam Atitudes não chegam Para descrever o que tu és E tudo o que eu faço E tudo o que eu tenho Entrego aos teus pés Palavras não bastam Palavras não bastam Atitudes não chegam Para descrever o que tu és E tudo o que eu faço E tudo o que eu tenho Entrego aos teus pés Eu quebro o meu frasco Eu quebro o meu frasco De perfume caro Eu me humilho a ti E com minhas lágrimas E com minhas lágrimas E com os meus cabelos Eu lavo os teus pés Eu quebro o meu frasco Eu quebro o meu frasco Eu quebro o meu frasco De perfume caro Eu me humilho a ti E com minhas lágrimas E com os meus cabelos Eu lavo os teus pés Ficaram os teus pés Sabem Quando eu compus esta canção Algo mexeu muito comigo E desde então Eu tenho Tenho mudado muito O meu estilo de adoração Sabem? E A Bíblia A Bíblia ela fala De alguém que chegou perto de Jesus Poucos dias antes de Jesus morrer Poucos dias antes de Jesus ir à cruz Isto é algo muito forte E alguém chega-se perto de Jesus E quebra um frasco De perfume Quebra um frasco de perfume Que Avaliava Era avaliado mais ou menos Num ano de salário Imaginem alguém hoje Chegar aqui Dentro deste altar Em cima deste altar E quebrar E é exatamente a mesma coisa Que alguém queimar aqui Uma montanha de 12 ou 13 ou 14 mil euros E queimar Porque Aos olhos humanos Foi exatamente isso que aconteceu Alguém não entendia E com a lógica humana Olhou e disse Que dinheiro tão mal empregado Um ano de salário Para derramar os pés Sobre a cabeça E que foi até aos pés de Jesus Que dinheiro tão mal empregado Mas eu entendi Que a lógica humana A lógica humana Muitas vezes até tem razão A lógica humana A gente olha e diz Realmente ele tem razão Se esse dinheiro Fosse utilizado Para dar aos pobres Na lógica humana Isto não seria Mais bem aproveitado Ele até tinha Alguma razão No caso Era Judas Que disse Este dinheiro Era para ter sido Entregue aos pobres Mas algo mexeu muito comigo Quando Jesus Olha para eles E diz Calem Se vocês não sabem O que é que estão a dizer Vocês não têm noção Do que está a acontecer aqui Vocês não têm noção Do nível de entrega Do nível De adoração Que esta mulher está a ter E logo eu entendi Quando Jesus explicou É que a mim A mim Vocês só me vão ter Por pouco tempo Mas os pobres E as viúvas E os órfãos Vocês vão ter para sempre Vocês vão sempre poder Cuidar deles E Jesus ainda disse mais E disse Esta adoração Que esta mulher Está a fazer Ela tem que ser memorial E tem que ser lembrada Pela eternidade Uma adoração Que foi tão profunda Que Jesus disse Esta adoração Tem que ser lembrada Pela eternidade Isto é muito forte Sabem qual era O nível desta adoração Alguém está a ouvir O que eu estou a dizer? Sabem qual era O nível da adoração dela? Ela estava a ungir O corpo de Jesus Olha isto Ela estava a ungir O corpo de Jesus Como se ele já estivesse morto Porque ele só ia morrer Dali a quatro dias Vocês conhecem O nível da adoração Mais profética Do que esta? Eu não conheço Ela ungiu o corpo de Jesus E ela disse Eu te amo Tu já partiste Por isso eu derramo Este perfume É o melhor que eu tenho Eu não tenho mais nada Para te dar Como se ele já estivesse morto São níveis de adoração Muito profundos Que a igreja precisa entender A igreja precisa reconhecer E entender Que há níveis de adoração Proféticos Que nós hoje Não entendemos Mas vamos orar e pedir Para que Deus abra O nosso entendimento E nós possamos entender Aquilo que ele quer Aquilo que o céu quer Aquilo que o céu quer Não vai embora Eu quero ficar aos teus Não vai embora Fica mais um pouco Não vai embora Eu quero ficar aos teus Eu quero ficar aos teus Eu quero ficar aos teus Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fica mais um pouco Não vai embora E poder ouvir Tua voz Falando ao meu ouvido Poder ouvir Tua voz Falando ao meu ouvido Poder ouvir Tua voz Pela eternidade te adorando 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 Não vas embora Fica mais um pouco Não vais embora Quero ficar aos teus pés Não vais embora Fica mais um pouco Mais forte, mais forte Levamos os teus braços E diz, e diz Não vais embora Não vais embora Fica mais um pouco Não vais embora Eu quero ficar aos teus pés Ficar aos teus pés Ficar aos teus pés Ficar aos teus pés Ficar aos teus pés